Bom gente, hoje é aniversário de um super querido meu, que é o Gabriel, nosso colega de profissão, uma pessoa que eu vi crescendo, não crescendo de menininho, mas crescendo profissionalmente. Então eu vim prestigiar e quero compartilhar com vocês esse momento de alegria do aniversário do Gabriel, que ainda é um menino, 24 aninhos e é um menino. O pai dele é um menino, olha aqui, posso dizer que é irmão do Gabriel? Sim, é verdade. O Gabriel desde cedo iniciou sua carreira e foi desenvolvendo o trabalho dele. Hoje a gente é muito feliz por ter um filho realizado e com isso ele constituiu profissionalmente. Reconhecido na cidade? Exatamente, realmente ele mostra aquilo que é necessário para a sociedade. O que é o Gabriel fora do que a gente conhece? Gabriel, ele tem um legado na vida, que isso eu estava observando hoje, é o sorriso dele. O sorriso dele contagia muita gente, o sorriso dele traz com que as pessoas possam ficar mais próximas dele. E isso a gente conta como amizade nas pessoas que nos cercam. Então hoje é uma data festiva para ele, né? Para você, né? E para nós, e para a família inteira. E a gente fica muito feliz. Por quê? Porque Deus abençoou esse filho, né? Que veio para mim, para a região. E hoje a gente tem a honra de dizer que é um filho que nos dá prazer demais. Nós somos muito felizes. E vocês compartilham com amizade também, né? Nesse dia tão especial para ele. E se ele é tão especial, tenho certeza que o pai e a mãe tem uma parcela 90%, né? Com certeza. Com vocês, o Gabriel, olha, teu pai falou uma coisa tão bonita e é verdade. Ele falou que o que te define esse sorriso que você tem? Olha que coisa linda, natural. Você sempre foi um menino feliz assim? Sempre fui, né, Cida? Eu estou sempre rindo de bem com a vida. Apesar das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, não tem nada melhor do que estar aí sempre sorrindo de bem com a vida e muito melhor agora comemorando com os amigos, né? Não tem nada melhor com a família. No ano do aniversário a gente faz um balanço, né? Que balanço você fez hoje? Claro que é de sucesso. Eu acho que da tua idade, conseguir o que você já conseguiu até hoje é um sucesso. Mas você fez um balanço, olha, vou melhorar nisso, nisso eu quero aquilo para mim ou para a Mococa. Que eu sei que você se preocupa com a comunidade também. Sem dúvida alguma. Estou sempre preocupado em servir a população Mocoquense. Esse é o nosso dever, né, Cida? Você sabe muito bem disso. E sempre a gente deita, a gente pensa e realmente tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Mas eu sempre levo isso. Sempre estar de bem com a vida. Aí sempre sorrindo, como você disse. Sorria... O pai disse, olha que lindo. Qual a tua filosofia de vida? Viver sempre, viver muito bem junto com a família. Isso é importante, Cida. Isso é o mais importante. O Gabriel é assim, gente, cheio de amigos. Tem amigas atuais, amigos antigos. A Paula foi escolhida para representar todos os amigos atuais. O que você diz do Gabriel? Quem é aquele Gabriel que a gente vê fora da TV? Olha, o Gabriel, ele é uma pessoa extremamente simpática. Ele topa qualquer parada. Toda vez que a gente liga para ele, Delena, vamos fazer alguma coisa? Ele fala, nossa, agora. E é assim, aquela pessoa que você pode contar com ele. Tudo que você precisa. Às vezes você está numa situação difícil. Você liga, ó, você pode me ajudar? Eu tenho que resolver um problema. Então ele é um amigo para todas as horas mesmo. Palpa toda a obra. Palpa toda a obra. E por isso que ele tem muitos amigos mesmo. Agora, vamos ver o merchan da Paula. A Paula está fazendo cada torta. Olha isso aqui. Mostra aí, Tiago. Isso é uma obra de arte. Isso aqui é tudo chocolate e morango? Sim, esse bolo aqui, ele é um bolo trufado. Bolo ou torta? É bolo, esse é bolo. No aniversário da prefeita, eu vi tua torta. Maravilhosa. É, no aniversário da prefeita foi torta. A minha especialidade, na verdade, são tortas. Mas, às vezes, em algumas ocasiões, para alguns amigos, eu faço bolo, porque o rendimento é maior. Esse bolo aqui é um bolo trufado de chocolate com morango. Nossa, o Gabriel vai se esbaldar nisso aí. Vai, eu espero que todo mundo goste, porque fica muito gostoso mesmo. Ah, já que eu estou fazendo o merchan, vou aproveitar e dar teu telefone, bom. Olha, o meu telefone para encomendas é 3656-2889 ou pelo Facebook mesmo. Está Ana Paula Pereira Tortas, para facilitar. Ah, arrasou. Pena que a gente come por último, né? É, mas vai ficar para comer, né? Claro, com certeza. É isso aí, agora nós vamos conversar com um amigo de outra época do Gabriel. Antes do Gabriel ser famoso, viu, gente? Lá atrás, quando ele era menino ainda, ele trabalhava, trabalhou com o Paulo Carvalho, né? Isso, lá no escritório Maziero. Quantos anos será que ele tinha? Tinha 16 anos. Ah, que bonitinho. Olha só, gente. O que ele fazia lá? Ele entrou como office boy, Cida, e depois ele foi fazer escrita fiscal. O primeiro serviço dele foi fazer a parte de SS, prefeitura. Ah, que bacana. E aí você viu, ele ficou lá, depois entrou na faculdade, continuou lá? Como que foi? Sim, quando ele entrou lá, ele entrou como estagiário da Barreto Coelho. E ele cursou a Barreto Coelho, fazendo estágio no escritório. E aí ele prestou a faculdade, passou de jornalismo. E eu sempre vi que o sonho dele era isso, ser jornalista. O Gabriel sempre foi um menino diferenciado. Uma desenvoltura atípica dos dias de hoje. Sempre conversou muito bem, teve uma boa didática, um bom jeito de falar. Então, eu vi que era o sonho dele. Um belo dia, ele chegou na minha mesa e falou, Paulo, agora eu tenho que seguir a minha vida, que é ser jornalista. Aí eu falei, a única coisa, eu fiquei triste por perder um bom funcionário, mas fiquei feliz por outro lado, dei o maior apoio, ele sabe disso, que eu dei o maior apoio para ele ser jornalista. E ele seguiu a vida dele, a carreira dele de jornalista. E falou em evento, a quem está? A Fofa, né gente? Do Mococamix, do clique da Fofa, do giro da Fofa. Você está arrasando hoje, hein, Fofa? Você está gostando do modelito da Fofa, né, Cida? Quantas fotos? Nós estamos abastando, velho. Quantas fotos você tira em média, Fofa? Olha, umas 500. Vai tudo para a internet? É, Facebook, é o site Mococamix. Jornal Mococca. Ah, é, é verdade. Às vezes eu roubo e põe na tenda. Ai, que ótimo, adoro. É parceria imbatível. Tenda da Cida e giro da Fofa. Já pensou aqui tudo? É verdade. Olha aí, gente. Então ele vai estar no jornal, vai estar no Face. E a Fofa, quando a festa é boa, ela está junto. Certo? Não, com certeza. A gente tem que prestigiar nossos amigos. E hoje é aniversário do Gabriel Deleu. O que fala dele? Olha, eu, é um amigo, um amigo meu, bom profissional, ótimo profissional. E estou aqui clicando, ele junto com os amigos, com a família e desejando a ele muitas felicidades. Tudo de bom. Eu digo assim, um jovem que está se destacando e um ótimo profissional. Parabéns, Gabriel. Deus te abençoe. Felicidades.